Muito bem pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso parceiro aqui, Miami Bike aqui no Paraguai. Esse vídeo é para você que está procurando de bicicleta, acessório para bicicleta, bicicleta importada e cara, preços muito bons para bicicleta importada, tá? Eu vou deixar o link aqui deles, tem uma página lá que a gente fez para eles, né? Também vou deixar o Instagram da loja, segue lá, dica para ver o vídeo pelo multicanal e também o WhatsApp, muito importante você dizer que vim o vídeo pela gente para passar o engajamento aqui para a loja, beleza? Sem muita conversa, vamos ver aqui o vídeo da Miami Bike no mês de setembro, pessoal. Pessoal, vocês que nos seguem aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, estamos hoje aqui sabadão na Miami Bike mostrando as melhores peças e acessórios e bicicletas importadas para vocês. Acabei de gravar o vídeo aqui com o Pablo, com o YouTube e eu vou pedir para o Pablo convidar vocês aqui onde que fica, vem aqui conversar e vem compartilhar esses acessórios se você estiver aqui na região, né, Pablo? É isso aí, além dos vídeos lá do canal, você também pode acompanhar direto aqui nas redes sociais da Miami Bike. Então, entre em contato, chama pelo Instagram, tem no site da loja e tem direto aqui pelo meu contato do WhatsApp que vai estar em algum lugar aqui na tela logo mais, pode chamar, podemos ver aí uma peça, uma bike que você procura. Se não tivermos disponível, nós podemos tentar fazer encomenda para você para chegar o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Então, se está em fase do assunto, dá um pulinho aqui e vem tomar um cafezinho quente que o Pablo vai atender vocês. Um abraço, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Muito bem pessoal, então seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né, está aqui o Pablo comigo, a galera está com saudade do Pablo aí, fazendo os dois vídeos aqui no filme, mas cadê a gente, né, Pablo? Estamos aí, na atividade. Beleza, então chama a galera aí para vir para a loja. É isso aí galera, estão todos convidados aí, vir até a loja ou pelas redes sociais, entrar em contato com a gente aí e adquirir a sua bike, a sua peça, acessório, enfim, para fazer um upgrade aí, então é só chegar, é só chamar. Tranquilo, pessoal, então nós vamos mostrar uma bike agora para vocês que eu fiquei babando, cara, é uma Specializer elétrica, mas quem vai dar os detalhes para a gente é o Pablo, vou virar aqui a câmera, tá? O Pablo vai ver para nós aqui essa Superbike da Specializer, vamos lá. No momento temos apenas essa disponível, não sei quando você vai assistir o vídeo, mas conseguimos mais sobre encomenda, conforme tamanho, vários modelos, cores, então eu vou apresentar essa aqui para vocês terem uma ideia, essa aqui se trata de uma Specializer Turbo Levo Alloy, ela é considerada de entrada das bikes elétricas, para dar o assistido. Ela já vem aqui equipada com uma suspensão RockShox já, top, com trava, ar, freios G2 hidráulicos, aí está com um grupo SX, né? De 12 velocidades, e olha que legal aqui também o carmote, é o retrato, isso ajuda muito aí para quem desce montanha, pegar uma posição. É verdade, pegar a posição, né? Bem legal, exatamente. Então o bike é a partir de 7.500 dólares, né? Essa daqui, 7.500, aí vai até 17, 18 mil dólares e a mais top, então tem bastante opção. Beleza. E está girando muito o mercado essa bike aí, tem muito pedido. E no caso, você estava me falando que o acelerador não é acelerador, é um pedal assistido, né? Exatamente, não é acelerador, é pedal, ela te dá como se fosse duas pernas a mais, né? Legal, impulsiona. Olha que máquina, gente. É bem legal. Para quem mora em região montanhosa, é muito interessante. E olha só essa pinça de freio e freio, cara, maravilhosa. Bem grande, né? É, não. Para suportar ali a tecido. Só um detalhe, para fazer um comparativo, às vezes você acha 7.500 dólares caro, é que assim, existem bikes elétricas mais econômicas, bem mais baratas, marcas nacionais ou chinesas mesmo. Então a gente não trabalha com esse nível, somente as importadas, originais, como por exemplo a Esquira Specialized, e no Brasil ela vai estar bem mais cara. Então assim, só trabalhamos com o nível top, vamos dizer assim. Então as elétricas mais em conta, a gente não trabalha. Então, se for fazer um comparativo, compare o mesmo produto, não de outra marca, né? E oscila bastante, joia? Galera, apresentar para vocês essa nave. Se trata aqui de uma Trek Super Caliber 9.9, já equipada com o SRAM XXSL, um grupo novo da SRAM, de 12 velocidades. Está aqui também já com os freios novos também, o Ultimate, né? Level Ultimate, top, uma nova cara, suspensão RockShox, SEED SL, aqui temos um Cachima, máquina, máquina, guidão integrado em carbono, rodas em carbono, espetáculo de nave. Essa bike está em oferta por 14.200 dólares. Então, para você que quer fazer um up animal de bike, essa é uma boa opção. Aí galera, se tratando de máquina, eu tenho mais duas opções aqui para apresentar para vocês. Aqui na minha mão, eu tenho uma Specialized Epic Comp Carbon, já. Está equipada com um grupo GX, de 12 velocidades. Os freios SRAM Level TL, e a suspensão, uma Rebar. Está por apenas 4.900 dólares em super oferta. E agora, vou mostrar para vocês, aqui eu tenho uma Epic Expert, já é um modelo superior, já melhora o grupo dela, já vem com o SRAM X01 com GX, as rodas já são da Roval, em carbono, os freios permanecem os mesmos, SRAM Level TL, e a suspensão já sobe de nível também. Aqui já vem para uma SEED SL, máquina, por apenas 6.970 dólares, e está levando aqui uma nave. No Brasil aí, é 40% em média a bike bike. Então, a oportunidade é aqui na Miami Bike. Está precisando de uma sola nova com a sua bike? Miami Bike traz para vocês também. Temos a linha praticamente completa aí, dos pneus da Maxxis, de mountain bike. Várias medidas, vários modelos. Aqui eu tenho da Vitória, modelo Sierra 2.40, para quem pega bastante lama aí, pneu adequado. Eu tenho aqui na minha mão também, para Bike Gravel, para quem pedala aí. Eu tenho aqui a opção da Pirelli. Esses custam 89 dólares. Eu tenho aqui outro modelinho de mountain bike da Maxxis, modelo Icon 3C. Esse fica por 54 dólares. Então, tem bastante opção. De Speed também, da Pirelli, 700 por 28, já pneu tubeless. Todos esses modelos, 99 dólares cada. O Brasil é praticamente o dobro do preço. Então, a opção aqui de pneu é na Miami Bike. Eu tenho aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.